A primeira é a última hora Oh, 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 mirei A nega dançada do mirei Oh, 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 mirei A nega dançada do mirei Outra vez! A gente fica no público Oh, 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 mirei Na noite quente de drossam sube O nega dançada do mirei Na noite quente de drossam sube O nega dançada do mirei O atunita sorriu entre mim E o dano de aula tocava assim O atunita sorriria para mim E o dano de aula tocava assim Vamos todos Oh, 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 mirei Oh, 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 mirei A outra tocava-se Oh, 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 mirei Que baca tudo Oh, 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 mirei Eu vi a negra dançar toda a noite Uma erenia de amaração Eu vi a negra dançar toda a noite Uma erenia de amaração Pelo madrugado forte Da primeira até ao vivo ódio Pelo madrugado forte Da primeira até ao vivo ódio Eu vi a negra dançar toda a noite 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 Hamos para o vencedor, e na rua tocando o resto do chão. Helelele-le é a batucada outra vez. Helelele-le é a batucada outra vez. Helelele é a batucada outra vez. Chegou, vamos dar mais um nível em baixo agora Já tudo gostou de deixar bem como é que é Vamos lá isso Hallowee, lele, lele, ba Hallowee, lele, lele, abutu-scada Outra vez Hallowee, lele, 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 abutu-scada Virou Hallowee, lele, 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 abutu-scada Hallowee, lele, 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 abutu-scada Obrigado, parabéns gente boa Não se esqueçam que o Marco Rosa no próximo dia 6 de Julho estará na Casa do Povo da Agualda a fazer um festival de sopas que inicia às 20h eu bailarico provavelmente a partir das 9h30 mais coisa do meu espaço quem quiser estar a par da minha agenda e contactos para os espetáculos basta só fazê-lo através da página oficial do Facebook estou lá ao vosso disponível vamos então continuar com a música e agora adeus solidão eu já sofri eu já sofri eu já sofri e só e só e só mamãe eu já sofri eu já sofri eu já sofri eu já sofri daquilo que passou eu já sofri eu já sofri eu já sofri eu já sofri e lá agora quero banhar o teu mundo inteiro em ficar e eu sonho até e volta a parar e agora eu posso dizer adeus solidão pois sei que o amor não volta Do meu coração Hoje eu sou o rei Ai meu pai Com todo o meu calor Sei que eu logo Encontro Com todo o meu sonho E outra vez Quero olhar o teu mundo e tem que dar Que eu sou feliz e tenho uma paz E agora eu posso dizer Adeus, solitar Pois sei que o amor do meu coração Que eu sou feliz e tenho uma paz Oh! Quero olhar o teu mundo e tem que dar Que eu sou feliz e tenho uma paz Que eu sou feliz e tenho uma paz E agora eu posso dizer Adeus, solitar Pois sei que o amor do meu coração O meu coração O meu coração Obrigado a todos e obrigado a todos a vós pela vossa presença. Ora vai, senhores e senhores, e vamos então continuar com a música. Vamos agora dar-me um passeio... Vamos agora dar-me um passeio no Cruzeiro das Ilhas. Vamos dançar. Novos pedaços do mundo, belos e cantadores. Novos vens preciosas são as ilhas do Jesus. E vamos hoje visitá-las num Cruzeiro imaginório e ver toda a sua beleza, que oferece todo o cenário em todos. Neste Cruzeiro das Ilhas, visitam-se as jornadias que existem nos assuntos. Padre de Santa Maria, do Pai à Vós, para o Messias, até ao Correio. Regras é a graciosa da Terceira do Herói. Em São Jorge o Pai. Após visitar o Pico, muito bom ter pedido ao chegar a São Miguel. São nove graças divinas, que Deus queja oferecer. Ao país dos sentidos, foi este povo escolhido. Os filhos pourados para o céu, eternamente na rural. São da maior confeição, que a entretenha em um mar outra vez. Neste Cruzeiro das Ilhas, visitam-se as jornadias que existem nos assuntos. Padre de Santa Maria, do Pai à Vós, para o Messias, até ao Correio. Regras é a graciosa da Terceira do Herói. Ele dizia o Pai à Vós. Com o Muito contigo, muito contigo e ao chegar São Miguel virou Neste cruzeiro de cinco visitaram-se as maravilhas que exigem nos assuntos Pada de Santa Maria, do Pai Alfa, da Estrela Sia, da Real Ponto e do Flores Vem de graça graciosa, da Terceira Pela Rosa, Vem de São Jorge o Pai Após visitar o Pico, muito contigo e ao chegar São Miguel São nove graças divinas, que Deus queja oferecer Ao país das cinquinhas, foi este povo escolhido Firmes, voltadas para o céu, eternamente a orar São de meia perfeição, que há a entrada e o mar outra vez Neste cruzeiro de cinco visitaram-se as maravilhas que exigem nos assuntos Pada de Santa Maria, do Pai Alfa, da Estrela Sia, até ao Pico e do Flores Vem de graça graciosa, da Terceira Pela Rosa, Vem de São Jorge o Pai Vem de graça Está gracioso, da terceira e do leiroso Vindo São Jorge o Painel 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 Vindo Estes Felizes Para São Jorge o Painel Vindo São Jorge o Painel E é sempre assim bonito E de mãos bem bonitas saíram de igreja Entre doces palavras de amor e carinho E em cada passo os trovos que sejam De longe e de paz o novo caminho Depois de casados fazem um dia Mais trovos ainda vão seguir agora E que este dia seja pessoal Que sejam felizes pela vida Fala Abençoadas O dia após ti Deus traz sempre Os dois corações Abençoadas Os dois nos destruem Que sejam felizes As duas paixões Abençoadas O dia após ti Deus traz sempre Os dois corações Obrigado Agora mais gente boa Vamos então continuar com a música Antes que São Pedro Venha abrir ainda mais os portas O meu amor e o meu amigo E me deixou na solidão São as amigas de ciúme Ai como sofre o meu coração Se eu soubesse onde ele foi Eu iria procurar Ajoelhar-me em seus pés E aí eu lhe pedia para me perdoar Só Deus sabe Que estou sentindo Como parte dos teus beijos Ao meu amor se me estás ao ouvir Vem me pressa vai dar um beijo Vem me pressa vai dar um beijo Vem me amor vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me amor vai me dar um beijo Meu amor vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Ajoelhar-me linda Obrigado Vamos voltar Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me amor vai me dar um beijo Vem me pressa vai me dar um beijo Vem me amor vai me dar um beijo Obrigado É só mais uma É só mais uma Vem me pressa vai me dar um beijo Agora vamos lançar uma desguerrada Ou então um bailinho Vem me pressa vai me dar um beijo 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 A hora do seu destino, a hora do seu destino, ninguém sabe o seu momento. Ninguém sabe o seu momento, a vida é uma passagem, para que é dar-te o sofrimento. Ninguém sabe o seu momento, a vida é uma passagem, para que é dar-te o sofrimento. Ninguém sabe o seu momento, a vida é uma passagem, para que é dar-te o sofrimento. Seja rico ou seja pobre, seja rico ou seja pobre, na terra tudo se encerra. Na terra tudo se encerra, e o que levamos daqui, são sete palmas da terra. Este é o nosso destino, este é o nosso destino, venha o mal e está traçado. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. O banho ao padre está traçado, e é uma hora para terminar, deixou-me abraçar. Não, não, não voltes atrás E eu, eu não te quero mais Tudo se acabou Se tu, e se tu me amassas de verdade Não afinesse a falsidade Que tiveste para mim E acabaste, acabaste Com nossas alegrias Todas as tuas mentiras Foi o nosso fim Porque, meu amor Tu não mereceste Porque nada deste irmão Tudo se acabou Acampaste com nossas alegrias Todas as tuas mentiras Foi o nosso fim E morreu Não, não, não voltes atrás E eu, eu não te quero mais Ai, tudo se acabou Se tu, e se tu me amassas de verdade Não, não, não tinhas a falsidade Que tiveste para mim E acabaste Acabaste Com nossas alegrias Todas as tuas mentiras Foi o nosso fim Foi o nosso fim E eu, eu não, não, não tinhas a falsidade E eu, eu não te quero mais Eu, eu não te quero mais Se tu, e se tu Que me amassas de verdade E não, não, não tinhas a falsidade Que tiveste para mim E acabaste Acabaste Com nossas alegrias Todas as tuas mentiras Foi o nosso fim Era Obrigado. Amor de saudade Eu dirijo amor Amor do fim Daqueles que marcam O sabor de saudade Meu querido amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Meu querido amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi lindo de amor E eu estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi lindo de amor E eu estou tão só Outra vez Amor Foi lindo de amor E aí 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 Tenho às vezes o vontade De ser novamente um menino E aí 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 A criança Podia dormir nos teus braços E ouvir tanta coisa bonita Da minha aviça E aí 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 Eu sou a vossa presença. Obrigado, eu sou de festas. Oh Lady Laura, me vede para casa. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura, me conta uma história. Lady Laura. Oh Lady Laura, me vede para casa. Lady Laura, me conta uma história. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura. Obrigado. Ora bem, senhoras e senhores, resta-me agradecer uma vez mais a todos vocês. Vamos então ficar com mais dois músicos para esta noite. A discoteca. Vamos abanar os capacetes. Valentina, tu queres ir à discoteca? Queres ir à discoteca, Valentina? Queres ir abanar os capacetes? Vpos da minha casa. About a noite. 10 anos de graça. Queres ir à discoteca? Música Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sous-titrage ST' 501 Como se quer, à noite ao doar Como se adoro, à noite ao doar Rainha de Mar para todos vocês Vamos dançar Parecia uma ceia, parecia uma ceia Era uma lousela linda E os seus olhos a brilhar E o seu microfone treino Fez meu coração pular Fez meu coração pular com seus sonhos correntes Mulher tão linda Dá-me uma sorpresa Lida portuguesa O que a linda silêncio Me faz acertar Além da sorpresa E é do mar bonito O que o jeito tão bonito Me faz de pedir uma dançada Com uma mulher assim Com uma mulher assim Eu sonho com ela Eu vou falar com os teus pais E vou rir no mal Mãeira queira que sejas Mãeira queira que sejas Com uma mulher assim Com uma mulher assim Com uma mulher assim Conheci uma menina Parecia uma ceia Parecia uma ceia E era uma lousela linda E os seus olhos a brilhar E o seu microfone treino Veja o seu microfone Veja o meu coração pular Veja o meu coração pular Veja o meu coração pular com seus sonhos correntes E o seu microfone 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 Lindo a portuguesa O teu lindinho silêncio Me faz a cantar Oh linda soriana E a linda do mar Mulher ao vinho Dá-me uma certeza Só pode ser Lindo a portuguesa O teu lindinho silêncio Me faz a cantar Oh linda soriana Rainha do mar Oh linda soriana Rainha do mar A Florent A Florent Boone Fai buong ova Fai buong ova Fai buong ova Hruvan, Allah A Florent Sitوف A Florent Gaenses Paiこ Estou em um espetáculo. Se ele vai para a guerra, deixa-o vir. Se ele vai para a guerra, deixa-o vir. Ele é rapaz novo, ai ai ai, não vai vir. Ele é rapaz novo, ai ai ai, não vai vir. Parabéns de novo! Da minha parte, vamos aproveitar a dançar. Vamos aproveitar a cantar também, porque esta música todos vocês já conhecem. Vamos à música! Marigão! Arranca a vir. Volta a todos os de lá. E então a paz se nos fizeram. O bicho foi mal, o portalo chegou. A paz te faz. É a minha voz E uma voz a uma menina da paz Cheia a voz, cheia a desvou E pra lá, que se quer a dor A liga, que tem nem pensado Cheia a voz, porque são a desvou O mesmo tem cheiro de flores O mambo Cheia a voz, que não te faça um confort Não te faça um conforto Não te faça um conforto Não te faça um conforto Gertrô, vamos dançar É o único que você vai dançar Vamos aproveitar dançar Rapito com o ódio Que coisa torna aí Rapito com o ódio 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 A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou. A pita com o boi no centro da linha virou.